Seja bem-vindo a mais um episódio da Consultoria Gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram toda quarta às 19h27, onde o meu objetivo é te ajudar de forma mais específica, mais focada, mais conjunta, para tu conseguir superar os obstáculos que tu está tendo, estar nessa tentativa de emigrar uma parte dos teus investimentos para a Bolsa, para potencializar a tua rentabilidade, investindo com segurança e mais, lucrando tanto quando as ações estão em alta, quanto quando as ações estão em queda. Porque a Bolsa de Valores é muito mais que somente o investimento em ações, e tu pode fazer isso se aplicar todas as técnicas do investidor sempre em alta com exatidão. Se tu quiser fazer perguntas, tirar dúvidas, pontualmente, marca aí na agenda. Toda quarta às 19h27. Vamos partir para a primeira pergunta de hoje. O que é que você acha de trader esportivo? Vamos lá. Existem duas maneiras de a gente trabalhar... Não trabalhar. Trabalhar é um termo errado. De a gente lidar, se relacionar com o mercado financeiro, com um dos investimentos. Então, ou eu posso investir, ou eu posso fazer trade. Existem essas duas possibilidades. O que significa trade, trader? Trader, especulação. Investimento é outra coisa. Vamos diferenciar as duas coisas aqui, tá? O que é investimento? Investimento significa o seguinte, significa eu pegar o meu dinheiro e fazer ele trabalhar por mim, tá? Ele que vai gerar a rentabilidade. Ele que vai fazer eu ganhar mais dinheiro. Não sou eu que vou estar trabalhando por dinheiro. Trade, trader, qualquer tipo de trade, seja trade esportivo, seja trade, seja qualquer coisa, qualquer tipo de especulação, quer dizer que eu estou trabalhando pelo dinheiro. Quer dizer que eu estou tentando fazer alguma coisa para tentar ganhar dinheiro, para tentar ganhar alguma coisa no mercado financeiro. Só que, qual é a lógica que eu vejo nos investimentos? Por que que eu comecei a me relacionar com o mercado financeiro? Eu comecei a fazer isso por quê? Olha só. Talvez você já saiba a minha história, talvez não, mas eu tinha um salário de R$726,00 por mês. E aí, isso quando eu estava no exército, eu era aluno do exército do NPOR, que era o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. E aí eu fiquei em primeiro lugar nesse Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. No ano seguinte eu fui chamado para servir como segundo tenente. E aí, como segundo tenente, eu passei assim, deu um ano, o meu salário era R$726,00, depois eu passei para o salário de mais de R$5.000,00. E aí o que eu vi ali? Poxa, será que eu tenho que gastar esses R$5.000,00 se eu estava acostumado a ganhar um salário de R$726,00 por mês? Eu pensei, obviamente que não. Não faz sentido eu pegar e torrar todo esse dinheiro, agora vou curtir a vida, vou pegar e vou torrar esse dinheiro. Não, eu pensei, vou pegar uma parte disso e fazer com que esse dinheiro gere um patrimônio muito maior para mim no futuro, para que eu consiga ter mais tempo, mais liberdade e mais qualidade de vida. Esse foi o meu foco. E foi justamente por isso que eu comecei a investir. No meio desse caminho, eu tentei várias coisas também fazer trade. De trade esportivo eu nunca tentei, tá? Mas muito trade, day trade, swing trade, estratégia com opções, várias coisas. Com o tempo eu vi que eu só perdi tempo e dinheiro com isso. Tanto que ontem mesmo eu fiz uma live, não sei se vai estar ao vivo no momento que eu estiver assistindo esse vídeo. Se você está ao vivo comigo, eu tenho certeza que sim. Mas se porventura eu estiver assistindo a gravação desse vídeo aqui, eu não sei se ainda vai estar no ar essa live. Mas ontem mesmo, no dia 24 de outubro, eu fiz uma live justamente sobre isso. Será que a gente tem que saber sobre os gráficos da Bolsa para investir com segurança? Na verdade, não. E nessa live eu mostrei dados que mostram que 13 a cada 19.690... Agora está fresquinho o número. 13 a cada 19.696 pessoas conseguem ganhar de forma bruta, sem descontar custos, sem descontar imposto de renda que teria que pagar, um monte de coisa. Quando tu faz trade tu tem que pagar, quando tu investe não. 13 a cada quase 20 mil pessoas conseguem o quê? Conseguem ganhar 300 reais por dia útil fazendo trade. Ou seja, 0,0001% consegue ter esse tipo de ganho. Isso dá mais ou menos 5 mil reais no mês, tá? Então, poxa, é um negócio que pouquíssimas pessoas conseguem porque é difícil. A maioria das pessoas mesmo, elas trabalham para tentar ganhar alguma coisa e não conseguem. Por quê? Porque essa parada não funciona. Então, o que eu acho de trade esportivo? Qualquer tipo de trade significa eu trabalhar para tentar gerar dinheiro no mercado financeiro. E é comprovado que é muitíssimo difícil fazer isso. É muitíssimo. 13 a cada 20 mil pessoas conseguem. Eu não vejo sentido nisso. Eu vejo sentido em ter uma profissão. E aí, fruto dessa profissão, eu pego uma parte do dinheiro que eu gero nessa minha profissão. Ninguém ganha dinheiro que eu gero na minha profissão. E eu coloco para trabalhar por mim, no meu lugar, por meio dos investimentos. Aí eu invisto e o dinheiro vai estar trabalhando por mim. Não sou eu trabalhando por ele, tá? Então, o que eu acho de trade esportivo? Qualquer trade, estou fora. Recomendo fortemente assistir essa live, tá? Essa live é a live número 6 do nosso aquecimento para o Intensivão Migrando para a Bolsa. Se ainda estiver no ar, aí tu pode assistir lá. Se não estiver mais no ar, está tudo bem. Mas já saiba sobre isso, tá? Deixa eu pegar a próxima pergunta. Para eu começar a investir na Bolsa, eu preciso de quanto em média? Quanto de dinheiro eu preciso para começar a investir na Bolsa? O que acontece? Quando a gente fala Bolsa de Valores, muitas vezes a gente está imaginando que Bolsa é a mesma coisa que ações, tá? Mas Bolsa de Valores é muito mais do que somente o investimento em ações. O que é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores é como se fosse uma praça. Eu não sei se tu já conviveu com amigos que tu marcava encontros na praça. Eu sou gaúcho, né? Então, a gente muitas vezes marcava para tomar chimarrão na praça, na minha cidade natal. E aí, o que acontece? A Bolsa de Valores é um ambiente. É um lugar onde investidores se encontram e eles fazem negócios. Como assim negócios? Eles compram e vendem ativos. O que são ativos? Ativos são bens, são coisas que tu tem e essas coisas geram rentabilidade para ti. Geram lucro, geram renda, geram alguma coisa para ti. Isso é um ativo. Então, no ambiente Bolsa de Valores, eu posso investir em ações, eu posso investir em fundos imobiliários, eu posso investir em dólar, posso investir em ouro. Se eu quiser, eu posso investir em commodities, que são outras coisas. Mas, inclusive, ações, fundos imobiliários, dólar e ouro são investimentos que o investidor sempre em alta faz. E o que acontece? Poxa, quando que eu preciso começar para investir na Bolsa? Eu vou te falar sobre esses investimentos que formam a MAGAR. O que é MAGAR? É a carteira de investimento de um investidor sempre em alta. É a carteira de investimento de um investidor que consegue. Um investidor comum, que tem qualquer profissão, qualquer idade, qualquer realidade, qualquer nível de conhecimento, não precisa ser formado em nada ligado a números, que consegue pegar uma parte do seu dinheiro, investir na Bolsa, potencializar sua rentabilidade com segurança, lucrando. Aqui que está a chave. Lucrando tanto quando as ações sobem quanto quando as ações caem. Justamente por quê? Porque ele não investe só em ações. Ele investe também em fundos imobiliários, em dólar, em ouro e em investimentos específicos de renda fixa, que sim, estão rendendo muito bem, obrigado, tá? Mas o que acontece? Então, na Bolsa, eu posso investir em ações, fundos imobiliários, dólar e ouro, tá? Dessas quatro possibilidades. Para tu investir em ações, quanto que tu precisa? Ó, por exemplo, Itaú. O Itaú, ele é uma das maiores empresas que existe no nosso país, no Brasil, tá? Para ter uma ideia, o Itaú, no último ano, ele teve um lucro de mais de 25 bilhões de reais. 25 bilhões de reais. E o que acontece? Quanto que custa uma ação? Qual é o preço de uma ação do Itaú? Está na faixa aí dos 30 reais, mais ou menos. Se tu for comprar a ação da Itaúsa, que é a holding, que é dona do Itaú, é uma empresa que é dona do Itaú, tá? Tem o Itaú, que é uma empresa, tem uma outra empresa em cima, que é dona dele. Se tu for comprar uma ação dessa empresa, tá? Mais ou menos 10 reais a ação. Então, com pouquíssimo dinheiro, tu consegue começar a investir em ações, tá? Quero investir em fundos imobiliários. Eu sei que é uma ótima alternativa para investir em imóveis, porque eu consigo ter a rentabilidade duas vezes, três vezes maior que dos investimentos de renda fixa. E eu não preciso pagar imposto de renda nenhum. E pinga dinheiro na minha conta todo mês, vindo do aluguel desses imóveis. Então, eu quero investir nisso. Tá bom, quanto que tu precisa investir? Qual o investimento mínimo? Na maioria dos casos, isso vai depender de cada fundo imobiliário. Mas, na maioria dos casos, o investimento mínimo vai ser 100 reais, 120 reais, vai ser 150 reais. Dificilmente passa muito disso, tá? Então, tu precisa, nesse caso aí, de 100, 120, 150 reais no máximo. Agora, quero investir em dólar. Por exemplo, tem maneiras de se investir em dólar com 100 reais. Quero investir em ouro. Poxa, ouro dá para investir, por exemplo, a partir de 350 reais, mais ou menos. Se for comprar o ouro físico, dá para comprar um grama de ouro. Por exemplo, se tu quiser comprar o ouro físico. Tem outras maneiras que tu vai precisar de 500 reais. Então, quanto que tu precisa? São milhares? Na verdade, não. Para investir pontualmente, especificamente. Para tu formar uma carteira de investimentos, a carteira do investidor sempre alta, aí tu vai precisar de um pouquinho mais. Para montar uma carteira abreviada, digamos assim, uma carteira que não é 100% a ideal, tu vai precisar de mil reais, por exemplo. Mas tu já consegue. Para tu formar uma carteira completa, completa, poxa, com 5 mil reais, com certeza tu consegue. A partir disso, não importa, não muda. Ah, tenho 5 mil. Ok, tu consegue. Não tenho 5 mil, tá bom? Vai na jornada, dá os primeiros passos e não para. O segredo para tu vencer uma maratona é esse, não é? É tu dar um passo atrás do outro e vai indo até chegar no quilômetro 42. Então, poxa, não tenho para formar toda a carteira, meu Deus. Tá bom? Então, forma o que dá e vai indo. Poxa, tenho 50 mil reais, tá bom? Investimento mínimo é atingido, que é 5 mil. Poxa, tenho 5 milhões, tá bom? Não tem diferença nenhuma. Ah, não tem que investir diferente? Não muda absolutamente nada, tá? Então, para começar a investir na Bolsa, tu vai precisar de quanto em média? 10 reais que tu já compra a ação de uma das maiores empresas que existe no país, tá? Mas aí, para tu formar uma carteira de investimentos, para tu não investir somente em ações, porque se tu investir somente em ações, vem uma queda para as ações e tu vai perder muito dinheiro. Se for olhar de 2010 a 2016, as ações caíram, derreteram quase 50% durante 6 anos seguidos. Pode ser que tu entre e se investir só em ações, tu entra lá e aí fica todo esse período de tempo perdendo dinheiro. Não faz sentido. Então, para tu conseguir formar a tua magara, diversificar bem, aí sim, tu vai precisar de um pouco mais. Não tem? Vai dando os passos. Nunca esquece, ó. O segredo para ganhar, para vencer a maratona, é tu dar o primeiro passo, dar o segundo e não parar até chegar na linha de chegada. Simples. Esse é o segredo para vencer a maratona. Vamos lá, ó. Próxima pergunta. Meu objetivo é renda passiva em uns 15 anos. Minha carteira só possui fundos imobiliários. 15 fundos imobiliários. É muito risco? Sugere alguma coisa? Vamos lá. Seguinte. Teu objetivo é renda passiva daqui a 15 anos. Então, tu quer alcançar a independência financeira daqui a 15 anos, tá? Só que tu está investindo somente em fundos imobiliários. Aí eu te faço uma pergunta. O que acontece se o país entra em crise e ele fica em crise econômica, em recessão, durante 10 anos, por exemplo? O que já aconteceu? Os imóveis, eles... Talvez tu saiba, talvez não. Mas os imóveis já ficaram com preços em queda durante 22 anos, tá? A gente perde essa referência de que os imóveis podem ter uma rentabilidade negativa. Por quê? Porque no histórico recente, a gente teve um período de hiperinflação. O que é esse período de hiperinflação? Um período de hiperinflação é o seguinte. A gente tinha... O que é inflação? É o aumento dos preços de tudo que a gente compra, que a gente consome no dia a dia, tá? E aí a gente teve um período na nossa história, década de 80, década de 90, em que a inflação foi extremamente alta, tá? Muito alta. E aí os preços dos imóveis subiam pra caramba, só que a inflação corroía o valor do dinheiro. Então a gente achava, nossa, os imóveis valorizaram pra caramba, só que se eu olhar naquela época, as ações também valorizaram pra caramba, tudo valorizaram pra caramba. Por quê? Porque na verdade era o dinheiro que estava perdendo o poder de compra, tá? E o que acontece? Imóveis caem de preço. Então pode ser que tu esteja investindo em imóveis físicos e tenha rentabilidade negativa com imóveis físicos. Pode ser que tu invista só em fundos imobiliários e tu tenha rentabilidade negativa investindo em fundos imobiliários. Vou te dar um exemplo claro. Fundos imobiliários em 2020, durante essa queda que a gente teve, esse soluço na verdade, que foi uma grande queda pras ações, pros fundos imobiliários também, e aí depois recuperou esses preços. O que que acontece? Alguns fundos imobiliários caíram mais de 50%. Tem imóveis que estão ali atrás. Então, na verdade, o preço dos imóveis, se eu quisesse vender um imóvel físico, naquele momento, eu ia ter que vender com esse descontão. Eu ia ter que vender, senão eu não ia conseguir vender. Entende? Então, sempre que tu investe somente com um vetor, somente com uma direção, acreditando que tu sabe o que vai ser melhor, é uma péssima escolha. Não importa se são fundos imobiliários, não importa se são ações, não importa se é dólar, se é ouro, se é um título de renda fixa, se é qualquer coisa. Quando eu escolho uma só opção, quer dizer que eu estou em uma sinuca de bico. Eu estou em um cenário binário. Se tudo der certo, eu ganho. Se tudo der errado, eu perco. E aí, o que acontece? Se eu for pensar em momentos da história, por exemplo, na crise de 29, lá nos Estados Unidos, as ações ficaram caindo por 22 anos seguidos. Aqui no Brasil, os fundos imobiliários podem ficar caindo, as ações já ficaram caindo por 10 anos consecutivos. Na verdade, elas caíam e só 10 anos depois voltaram para o mesmo patamar. Os fundos imobiliários, eles acompanham as ações. Na média, assim, historicamente, os fundos imobiliários, eles têm uma volatilidade que é de um terço das ações. O que significa isso? Uma volatilidade que é de um terço das ações. Significa que se as ações caem 30%, na média, os fundos imobiliários caem 10%. Se as ações sobem 30%, na média, os fundos imobiliários sobem 10%. Então, na média, é isso, tá? Só que o fato é que se as ações podem ficar caindo por 10 anos, os fundos imobiliários também podem. Vão cair menos? Possivelmente sim, depende do fundo imobiliário que tu tiver. Mas, com certeza, podem. Se tu quer estar sempre em alta, se tu quer estar lucrando, independente se as ações estão subindo, se estão caindo, se o país está em crise, se o país está em recessão, nunca vai ser uma boa opção tu investir somente em fundos imobiliários, tá? O que que acontece? O que que eu percebo aqui? Que tu tá formando uma carteira de investimentos, só de fundos imobiliários, pra tu ter uma renda, porque quando tu investe em fundos imobiliários, cai o aluguel daqueles imóveis dos fundos imobiliários, cai na tua conta na corretora, né? Então, já tá querendo essa renda e aumentando essa renda com o tempo, ok? Só que, tu tá exposto só a um tipo de investimento. Sempre que tu concentra os investimentos, não é uma boa opção. Sempre que tu concentra, tu aumenta o teu risco. E tu não aumenta o teu potencial de rentabilidade. E toda a escolha de investimento deve ser feita com base nisso. Risco-rentabilidade. Qual a minha relação de risco-retorno? Pra valer a pena, o meu potencial de rentabilidade tem que ser muito maior do que o meu risco. Isso é um investimento que vale a pena. Isso é uma carteira de investimentos que vale a pena. E aqui tu tá 100% exposto a imóveis. Então, eu não vou te sugerir nada. Na minha visão, sim, é muito risco. Mas, o que eu faço? Eu tenho investimento em fundos imobiliários? Sim, tenho. Tenho também em ações, tenho em dólar, tenho em ouro, tenho em renda fixa, investimentos que sim, estão rendendo bem e tem a sua função dentro da MAGAR, que é a carteira de investimento do investidor sempre em alta. Então, focar só em fundos imobiliários, além de tu aumentar o teu risco porque tá ultra concentrado numa coisa só, tu diminui teu potencial de rentabilidade. Quem sabe, tu não chegaria na... ou não começaria a viver de renda daqui 15 anos. Se tu tivesse devidamente diversificado, tu poderia chegar em 12, em 10 anos, porque tu aumenta teu potencial de rentabilidade com isso, tá? Então, sem dúvidas, eu não teria uma carteira de investimento só com fundos imobiliários. Sem dúvida nenhuma. Posso começar com o valor de R$100, depois eu posso aumentar o valor? Com certeza, pode começar com menos. Sem problema nenhum. Qual o percentual bacana para uma carteira de investimentos? Quanto que eu devo investir em ações, em fundos imobiliários, dólar, ouro, renda fixa, dentro de cada um? Quanto tenho que investir em cada ação? Tudo vai depender de alguns fatores que não são iguais para todo mundo. Vai depender... Para que a gente investe? Olha só. Não é papo filosófico não, tá? É prática. Para que a gente investe? Para realizar objetivos, para realizar sonhos, para fazer coisas. Que coisas são essas? Tu tem que definir. A partir do momento que tu define isso, tu consegue calcular o quanto tu precisa de dinheiro, em cada data, de cada objetivo que tu tem, quanto que tu precisa para realizar aquilo. porque o dinheiro é um veículo, ele é um meio para fazer com que tu tenha a vida que tu quer ter. Para que tu não precise sempre ter a vida que dá e só fazer as coisas que dá. Para que tu consiga realmente realizar aquilo que tu quer. Para isso que serve o dinheiro. Ele é um combustível. Ele é um meio, não é um fim. Tá? E aí o que acontece? Sabendo disso, com base nos meus objetivos, no quanto de dinheiro eu tenho, no quanto eu posso investir por mês, o que acontece? Eu vou ter que ver quanto que eu vou ter que ter de rentabilidade. Com base no quanto eu vou ter que ter de rentabilidade, eu vou definir quanto que eu vou investir em cada coisa, quanto por cento. Poxa, definiu os percentuais ali, mas aquilo está balançando muito, tem muita volatilidade, eu não gostei, eu não durmo tranquilo com aquilo. Então tu vai ter que readequar teus objetivos. Tu tem um perfil de investidor, um perfil de investidora mais, mais conservador, tu vai ter que investir menos em renda variável. Ou, tu vai ter que investir mais em seguros, aqui a gente já vai entrar numa coisa um pouquinho mais técnica, mais em investimentos seguros, menos em ações, por exemplo. Então, a depender dos teus objetivos, do teu perfil, do modo como tu seleciona cada investimento individualmente, do modo como tu diversifica, dependendo de tudo isso, defende os percentuais. Então, assim, não é um passe de mágica que eu consigo te dizer, assim, tanto porcento aqui, 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 porque os teus investimentos, eles têm que ser feitos sob medida para ti. Porque são os teus objetivos que estão no jogo. Se tu copiar os meus percentuais, tu vai conseguir atingir os meus objetivos, não os teus. Entende? Então, não existe, assim, uma pílula mágica que diga quanto porcento em cada lugar. Existem relações, percentuais melhores, mas tudo vai depender dos teus objetivos, do quanto tu precisa para cada data, de quanto tu investe por mês, quanto que é a tua rentabilidade, e aí tu vai conseguir adequar melhor esses percentuais. Tanto que, para os meus alunos, inclusive, eu alerto, a gente monta primeiro uma carteira de investimentos com percentuais estimados. Ou seja, quanto porcento eu vou investir em cada coisa? Eu tenho ali uma estimativa com base em toda a linha de raciocínio do programa, que eu mostro ali o passo a passo. Agora, depois de eu me expor, eu vou ver qual é o meu histórico de resultados, qual é o meu histórico de rentabilidade. Vendo o meu histórico, eu vou ver, estou no caminho certo ou não. E aí, principalmente no início, eu vou reajustando a rota. Poxa, tenho que aumentar, me expor mais a tal investimento, tenho que me expor menos, tenho que aumentar a renda variável, tenho que diminuir a renda variável. E assim, eu vou no início, nos primeiros anos do investimento, eu vou reajustando, nos primeiros meses, primeiros anos. Depois, eu vou numa velocidade, vou num andar, numa velocidade de cruzeiro, e eu vou chegar até os meus objetivos. Por quê? Porque eu já fiz esse trabalho bem feito, esse trabalho de casa. Tá? Deixa eu pegar mais uma dúvida aqui. Tesouro direto com juros semestrais, aportes mensais, reinvestindo para renda passiva. É uma boa opinião? É uma boa opção? O que que acontece? Tesouro direto. Quando a gente vai investir no tesouro direto, o que que é o tesouro direto? É um programa que possibilita a nós, pessoas físicas, investirmos, emprestarmos dinheiro para o governo. Em linhas gerais é isso. Prestarmos dinheiro para o governo, tá? Então, o que acontece? Lá tem dois tipos de títulos. Tem os títulos principais, e tem os títulos com juros semestrais. São os dois tipos. Qual é a diferença? Pensa, um tipo de título principal, eu vou investir um valor e vou resgatar na data do envencimento, que é nada mais é do que o prazo de validade do título, tá? Se eu estiver investindo num título com juros semestrais, significa que eu vou receber semestralmente a rentabilidade daquele título que eu for investir. Só que acontece, tem um problema nisso, tem um problema. Se eu estou, existem duas fases do investidor, tá? Existe a fase de acúmulo e a fase de usufruto. O que que é a fase de acúmulo e a fase de usufruto? A fase de acúmulo é a fase que eu estou acumulando dinheiro até eu chegar a um determinado objetivo. A fase de usufruto é a fase que eu vou usufruir daquele patrimônio acumulado, tá? Basicamente é isso. Então, quando eu estou acumulando dinheiro até eu chegar o momento que eu vou resgatar ou uma parte mensalmente dos meus investimentos, ou vou resgatar todo o valor para eu comprar uma casa, para eu comprar um carro, para eu fazer uma viagem, o que for, o que acontece? Se eu estou na fase de acúmulo, eu tenho que pagar, eu tenho que mexer nos meus investimentos só quando convém, quando vai potencializar a minha rentabilidade. Eu não preciso daquele dinheiro pingando na minha conta. Eu posso querer isso quando eu estiver lá na fase do usufruto. Também não é necessário, mas eu posso querer isso quando eu estiver lá na fase do usufruto. Tem várias estratégias para você conseguir, como você investe depois que você alcançou a independência financeira. Tem várias estratégias. Uma delas é você ter esse rendimento mensalmente pingando na conta, mas não é a única. Inclusive, não é o que eu considero mais ideal. Então, vamos lá. Se eu estou acumulando dinheiro e eu estiver recebendo esses juros semestrais, pingando na minha conta, o que vai acontecer? O Tesouro Direto, os títulos públicos, eu preciso pagar imposto de renda sobre o lucro que eu tenho com eles. Então, o que vai acontecer? Se eu investir num título público com juros semestrais, a cada seis meses eu vou pagar imposto de renda. Com isso, a cada seis meses eu resgato uma parte do dinheiro para a minha conta, vou reinvestir. Só que uma parte eu tenho que pagar imposto de renda, que é o imposto sobre o lucro que eu tive. Se eu tive lucro, eu tenho que pagar. É assim que funciona. Se eu estivesse investindo num título do tipo principal, que eu só resgato a rentabilidade lá na data de vencimento, no prazo de validade, o que aconteceria nesse cenário? Eu, durante todo o período de tempo do investimento, digamos 10 anos, eu não fui pagando imposto de renda a cada seis meses. Com isso, esse dinheiro que eu deixei de pagar de imposto de renda, ele ficou reinvestindo, reinvestido e rendendo para mim. Com isso, eu aumento a minha rentabilidade se eu investir num título principal. Se eu investir num título com juros semestrais, eu vou recebendo esses juros semestrais e pago mais imposto de renda, diminuo o meu potencial de rentabilidade. Então, se eu estou na fase do acúmulo, não é uma boa opção. Eu tenho que investir nos títulos principais, aqueles que eu só vou resgatar a rentabilidade, ou se eu fizer uma venda antecipada, que eu posso vender antes da data do vencimento, ou lá na data do vencimento, que é o prazo de validade do título. Se eu já atingir, se eu já tenho patrimônio da minha independência financeira, eu já sou independente financeiramente, o que acontece? É uma boa eu investir em títulos com juros semestrais? Na minha visão, também não. Na minha visão, o que acontece? Tem que pegar, tem uma carteira de investimentos completa, que vai potencializar a sua rentabilidade. Aí, uma parte, por exemplo, anualmente, eu preciso de X mil reais, pra eu viver, digamos, 100 mil reais pra facilitar a conta. Então, chegou no fim do ano, o que é que tu faz? Resgata 100 mil reais da tua carteira de investimentos como um todo. E aí, tu deixa num investimento ultra seguro, ultra conservador. E aí, mensalmente, tu vai sacando, vai sacando esse dinheiro pra tu pagar as contas do dia a dia, pra tu pagar o que tu tem que pagar, certo? De forma que todo fim de ano tu faz isso. Assim, tu não fica investindo só na renda fixa, o teu dinheiro da independência financeira. Tu faz o quê? Tu investe numa carteira de investimentos diversificada, com renda fixa, com renda variável, com investimentos da Bolsa e investimentos mais conservadores, e assim tu potencializa a tua rentabilidade. E aí, tu vai, ao invés de estar recebendo mensalmente na conta ali, é simplesmente tu fazer o seguinte processo. Anualmente, pega da tua carteira de investimentos como um todo, que vai estar numa maior velocidade crescendo, tu pega o que tu vai precisar pro ano, coloca no investimento conservador, e aí vai usando esse valor mensalmente. Essa é a alternativa que vai te dar maior rentabilidade, tá? Então, não considera uma boa opção, nem pra renda passiva, investir em títulos do Tesouro Direto, com juros semestrais, tá bom? Imposto de renda incide sobre as cotas dos fundos imobiliários. Quando elas se valorizam, eu as vendo? Sim. Então, o que acontece? Quando eu invisto em fundos imobiliários, eu tô comprando partes de dezenas de imóveis, tá? Na prática é isso. Eu tô comprando uma cota, um pedaço, uma parte de uma instituição que tem imóveis. Esses imóveis estão alugados e geram renda pra mim, tá? E aí o que acontece? Esse rendimento mensal que vem do aluguel desses imóveis, eu sou 100% isento do imposto de renda. Não preciso pagar imposto de renda. Agora, se eu comprei uma cota de um fundo imobiliário por 100 reais, e aí passaram-se alguns meses, alguns anos, eu vendi por 150 reais. Tive um lucro de 50 reais por cota, tá? Imagina que é um tijolinho, por tijolinho. E aí o que acontece? Quando eu vendo essas cotas com lucro, eu tenho que pagar 20% do imposto de renda. Então, no lucro com a cota, eu tenho que pagar imposto de renda. O lucro com, mensalmente, que eu recebo o aluguel dos fundos imobiliários, isso eu não preciso pagar, tá? Isso é totalmente legal, tá? Não estou inventando coisa aqui. Moeda digital. Para quem é iniciante, posso começar a investir ou é arriscado? Como é sobre esse assunto? Moeda digital não é investimento, tá? É especulação. Pode fazer? Pode, não tem problema. Tu acredita que criptomoedas, que moedas digitais possam ser usadas por algum motivo e por isso vai se valorizar? Tá bom, tu pode pegar um pouco de dinheiro, colocar nisso e isso pode se valorizar. Mas isso não é investimento. Se tu quer especular de alguma medida, poxa, quero... Não, Vinícius, eu não quero trabalhar, comprar e vender toda hora moedas digitais para eu ganhar dinheiro. Eu só acredito nisso. Eu quero colocar um pouco de dinheiro lá porque eu acho que isso pode dar certo no futuro e se valorizar, valorizou. Vai valorizar 100 vezes, se não valorizar, vou perder tudo. Então, vou colocar um pouquinho de dinheiro. Dinheiro que eu compraria, a cerveja que eu vou deixar de tomar esse final de semana. Tudo bem, vai lá, compra e esquece, tá? Só que depois que tu tiver investimentos bem consolidados, porque isso é aposta, tá? É aposta. O risco desse negócio dar errado é extremamente alto. Pode dar certo? Pode. Tá errado? Não tá. Tá certo? Tá bom. Se tu quiser, não tem problema. Mas primeiro invista. Tenha um patrimônio sólido. Depois disso, aí pensa em moeda digital. Depois disso, pensa em criptomoeda, tá? É arriscado? Ultra arriscado. Extremamente arriscado. Pode. A maior probabilidade é que tu perca tudo. Só que se tu ganhar, tu pode ganhar várias vezes. 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, se isso realmente der certo. Claro, isso com horizonte de 10 anos, 15 anos, 20 anos, tá? Se for pra agora, tenha a mínima ideia, tá? Então, te aconselho primeiro a investir. Formar um patrimônio sólido. Depois disso, aí pensa em criptomoeda, aí pensa em moeda digital, aí tu dá um próximo passo, tá? Tenho uma carteira diversificada. Minha dúvida é na hora de avaliar cada indicador pra venda. O que acontece? Olha só. Tenho uma carteira diversificada. Minha dúvida é na hora de vender. Como que eu faço pra vender? Seguinte. Como que eu fiz pra comprar um investimento? Como que eu fiz pra comprar uma ação? Como que eu fiz pra eu definir qual ação eu ia comprar, qual o fundo imobiliário? Como que eu fiz pra decidir isso? Pra eu vender, eu faço o mesmo processo. Exatamente o mesmo. Como que eu sei quando é a hora de eu vender o investimento? Quando eu não mais compraria aquele investimento. Simples assim. Como assim, Vinícius? Me explica melhor sobre isso. Vamos lá. Imagina que no dia 1º de janeiro eu comprei a ação do Banco do Brasil. Dia 1º de janeiro de 2020. Comprei a ação do Banco do Brasil. E aí eu fiquei até o dia 20 de outubro, eu fiquei com a ação do Banco do Brasil. Eu era acionista do Banco do Brasil. Tu concorda comigo que do dia 1º de janeiro até o dia 20 de outubro eu tinha ações do Banco do Brasil, certo? Então, do dia 1º ao dia 20, interpreta-se que, na minha visão, era um bom investimento pra ser feito. Certo? Beleza. Se eu comprar no dia 1º de janeiro e ficar todos os dias com aquela ação até o dia 20 de outubro, significa que eu toparia comprar aquela ação em qualquer dia entre o 1º de janeiro e 20 de outubro. Porque, na prática, eu tava com a ação ali na mão durante todo esse período de tempo. Então, se eu comprei no dia 1º de janeiro, dia 1º de abril, dia 1º de setembro, dia 25 de junho, não importa. Porque durante todo o período de tempo, de 1º de janeiro a 20 de outubro, eu estaria com a ação na minha carteira de investimentos. Ou seja, eu segurar uma ação, eu me manter dono de uma ação sócio da uma empresa, significa que eu compraria aquela ação novamente todos os dias. Todos os dias durante os quais eu mantive aquela ação. Então, poxa, como que eu decido quando eu vender qualquer investimento? Eu vou dar um exemplo de uma ação aqui, tá? Mas como que eu decido quando eu vender qualquer investimento? Quando eu reanaliso. Por isso que eu tenho que saber selecionar investimentos. Eu só sei quando vender e quando eu sei quando comprar. Porque a análise é a mesma. Quando eu reanaliso e eu percebo, opa, eu não compraria mais esse investimento aqui. Eu não compraria mais essa ação. Eu não compraria mais esse fundo nobriário. Eu não compraria mais isso. Então, chegou a hora de eu vender. Simples assim. Claro, límpido como água limpa. Quando que eu devo vender? Quando eu não mais compraria aquele investimento. Então, é só tu fazer esse processo de análise. Se tu não compraria, sim, chegou a hora de vender, tá? O que você acha só ter as ações da Taesa? Vale a pena a sua opinião? Nunca só ter ação de nenhuma empresa. O que acontece se é descoberto um esquema de corrupção na Taesa hoje? O que vai acontecer com a ação amanhã? Vai derreter. Não importa se, poxa, aparecia uma boa, se era uma boa, se não era. O que acontece se metade das usinas explodem na Taesa? O que acontece se algo raro acontecer, se algo imprevisto acontecer? Tudo muda. Então, tu precisa diversificar os teus investimentos. Nunca, jamais concentrar. Quando tu concentra, tu aumenta teu risco na lua e diminui teu potencial da rentabilidade. Sabe por que que diminui quando tu concentra os teus investimentos? A maioria fala que aumenta o potencial. Não aumenta não. Diminui. Sabe por quê? Porque a gente não tem bola de cristal. Se a gente concentrar demais os investimentos, a gente não sabe que vai se valorizar mais. A gente acredita que sabe. A gente... Ó, 90% das pessoas acham que é acima da média do que as outras pessoas. Foca comigo. 90% das pessoas, dado científico, se consideram acima da média em várias áreas da vida. Tem como 90% das pessoas ser acima da média? Não. Só 50% das pessoas são acima da média. 50% são abaixo, porque o total é 100%. A gente sempre... Um dos grandes problemas das pessoas ao investir é o excesso de confiança. O excesso de autoconfiança. Isso destrói qualquer investidor. Pega qualquer grande investidor. São extremamente humildes. Sempre falam que não sabem para o futuro, porque eles realmente não sabem. Assim como ninguém sabe. Então, quando tu foca só em um ativo, o que acontece? Tu aumenta o teu risco e diminui o teu potencial de rentabilidade. Sabe por quê? Porque quando tu diversifica bem os teus investimentos, tu vai selecionar investimentos ali que tu não sabia que iam se valorizar tanto. Eu já tive uma experiência prática nisso. Em 2019, no ano passado, das 5 ações da minha carteira que tiveram maior rentabilidade, 4 foram as últimas que eu selecionei. As últimas que eu escolhi. Por quê? Como que eu tive ganhos tão grandes? Dessas 4, acho que 3 subiram mais de 200%. Foi por causa da minha super competência em primeiro futuro? Não. Eu peguei o meu método de análise, cumpri ele e selecionei várias ações. As últimas que eu selecionei foram as que mais subiram. Se eu tivesse diversificado menos, eu teria ganhos bem menores. Certo? E além disso, tem um cara que comprova isso na prática. Peter Lynch. Peter Lynch, ele teve uma rentabilidade de 29% ao ano. Ele foi gestor do fundo da Fidelity, Magellan, de 1977 a 1990. E já foi um dos maiores fundos de ações do mundo. E aí o que acontece? Ele teve uma rentabilidade média de 29% ao ano. Sendo que o maior investidor do mundo, a rentabilidade média dele é 21% ao ano. E o que acontece? Quantos ativos ele chegou a ter na carteira? 10, 5, 15, 1.400. Porque quando tu diversifica na renda variável, o máximo que o investimento pode cair é 100%. O máximo que pode subir não existe. Então ele pegou algumas porradas que ele não tinha nem ideia que iam se valorizar tanto no longo prazo. Depois de 5, 10 anos, sobe 1.000, 2.000, 5.000%. Algumas coisas que ele não consegue identificar. Quando eu concentro, é muito mais difícil eu acertar essas que vão se valorizar pra caramba. Eu só consigo acertar essas que vão se valorizar muito no longo prazo quando eu diversifico mais. Entende? Então concentrar aumenta o teu risco e diminui o teu potencial de rentabilidade. Vou pegar a última pergunta aqui. Boa noite. Não investir no exterior só por não ter correlação não é um risco? Carteira 100% em Brasil, todos falam que é loucura. Não tem como fazer uma carteira no exterior com os mesmos princípios pra diversificar? Ó, ter 100% em Brasil, todos falam que é loucura. Por que é loucura? E por que 100% em Brasil? Se tu tá investindo em dólar, tu tá investindo em veículos brasileiros, mas tu tá tendo a valorização da moeda americana, certo? Se tu quiser investir em veículos internacionais, tu pode. Se tu quiser investir em veículos brasileiros, tu pode. Mas o fato é que se as ações do Brasil caírem, se os fundos imobiliários no Brasil caírem, o dólar sobe. Historicamente é assim que acontece, tá? Se tem uma crise internacional, o ouro sobe. Tu tá investindo em ouro. E tu pode estar investindo em ouro com exposição ao dólar. Então tu vai ganhar tanto a valorização do ouro quanto do dólar. Então não se trata, o método investidor sempre em alta, não se trata de investir só em Brasil, só focado em Brasil. Então, por isso que tu não precisa ter ativos do mercado estrangeiro. Por que se tu tiver ativos do mercado estrangeiro, o que vai acontecer? Tu vai estar simplesmente comprando com uma tentativa de diversificar mais, só que sem uma linha de raciocínio, sem um método por trás. Sem as correlações, que isso é muito importante sim. As correlações são o que te garantem o resultado, entende? Então, poxa, preciso, não. Na verdade tem um grande discurso pra se ter investimentos fora, por quê? Porque isso é um diferencial. Por que um diferencial? Porque muita gente nos últimos anos começou a falar, poxa, sobre investimentos das mesmas formas. E aí é todo mundo, praticamente todo mundo, falando a mesma coisa. Então pra diferenciação, opa, vamos falar agora sobre investimento em prata. Agora é legal prata, agora é legal criptomoeda, agora é legal mercado estrangeiro. E aí, na tentativa por oferecer mais produtos, se criam tendências, se criam modas que querem que as empresas vão pra ser as pioneiras, as primeiras nisso, tá? Mas, exatamente, virou modinha. Então, prata virou modinha. Poxa, investimentos americanos virou modinha. Fundo imobiliário também tinha pouca gente investindo e virou modinha. Criptomoedas virou modinha. E aí tem várias modinhas, mas como um conceito, na minha visão, tá? Um conceito comercial do que na prática. Porque se eu quiser estar sempre em alta, se eu quiser estar lucrando com as ações em alta ou em queda, não precisa investir em investimentos estrangeiros. Ao invés de eu investir em ações americanas, eu prefiro investir em dólar. Porque aí, imagina no início de 2020, olha só. Se eu dissesse assim, ó, não quero investir em dólar, quero investir em ações americanas. E tenho certeza, se as ações do Brasil caírem, o que acontece? As ações americanas vão subir. Nem sempre. Se vem uma crise internacional, isso não acontece. Se vem uma crise só no Brasil, ok, isso acontece. Agora, se vem uma crise internacional, tudo cai. Se tu for olhar em janeiro, fevereiro, março, ações empresariales caíram, ações americanas subiram. Então, eu teria todos os meus investimentos derretendo. Agora, se eu tô exposto, se eu tô exposto a investimentos que se valorizam e outros que se desvalorizam, e eu invisto, eu combino eles de forma estratégica. Eu uso técnicas ali, como rebalanceamento, que eu vou comprar o que tá caindo, vender o que tá subindo e outras técnicas, aí eu consigo estar sempre em alta. Certo, gente? Se tu realmente curtiu esse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, se tu aprendeu coisas novas aqui, que merecem ser compartilhadas, faz o seguinte. Aqui embaixo tem algum botão de like, curtir, gostei, coraçãozinho, alguma coisa assim. Clica nesse botão, porque assim esse vídeo vai ser divulgado pra mais pessoas que não teriam acesso se não tivessem tomando essa ação agora, tá? Além disso, faz o seguinte, me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicius, arroba marinovinicius, tudo junto. Porque toda quarta, 19h27, rola um novo episódio dessa consultoria gratuita. E aí tu pode chegar lá, me mandar tuas dúvidas, perguntas nos comentários, no bate-papo, e eu vou responder a maior quantidade de dúvidas no tempo que eu tenho, tá? Além disso, se tu quiser emergir nos meus conteúdos, eu mando áudios exclusivos no meu grupo no Telegram, que foram praticamente diários. É o grupo Galera Sempre em Alta. Pra lá, eu não preciso de iluminação, de microfone, de câmera, nada disso. Então eu consigo mandar muito mais conteúdo da prática, pra tu realmente conseguir lucrar independentemente da direção das ações. Não importa se o país tem crise, tá em recessão, não importa. Por quê? Porque a bolsa é muito mais do que somente investimento em ações. Pra entrar nesse grupo, é muito simples, tá? 100% gratuito. Tá me assistindo pelo YouTube? O link tá aqui embaixo na descrição. Tá me assistindo pelo Facebook? O link vai estar nos comentários. Se tu tá me assistindo pelo Instagram, o link vai estar no meu perfil no Instagram, arroba marinovinicius. Clica no link que tá lá. Clica em Telegram, depois clica em entrar no canal ou join channel e pronto. Tá dentro da galera, sempre em alta. É isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.